Por isso é que o jogo, o treinador e os jogadores têm de criar motivos de surpresa pela qualidade do seu jogo, por decisões. Para mim, não me criou surpresa nenhuma, já sabia o que ia fazer. E como sabia o que ia fazer e como no lançamento do jogo eu disse aqui que ainda havia mais um tramo e portanto que o Fábio poderia entrar no jogo. E assim foi, para mim não houve surpresa nenhuma.